E aí rapaziada, beleza? Bom dia galera, dorminha, cedinho ainda, o ar tá bom, é, tirei umas minhoquinhas ontem, é, vou sair hoje, mas vou ter que sair mais tarde um pouquinho, vou aproveitar as minhoquinhas que eu tirei e vim aqui dar um treino, olha aí ó, são as 5h30 agora, 5h30, o dia tá mais sendo as 5h, galera vou dar um treino materialzinho bem simples, leve leve, chumbadinha solta, depois vou deixar o link pra vocês na descrição desse chumbo, muito barato, meio quilo de chumbo, vem uns 250 chumbins desse aí ó, preço muito bom mesmo, galera fica no visual, aí eu já tinha tirado as minhoquinhas ontem, aí ó, o visual não sai daí não, se eu conseguir capturar algum peixinho, tamo junto hein, valeu É, rapaziada, a boca não tá boa não, menino, até agora, nada, boa de dedo tolado aí, menino, sem conseguir pegar um peixinho, é, é, mudei de ponto, tirei umas minhoquinhas ontem, aí ó, varão, traíra, o bombuzão, vou pegar, aí, cê tá doido, motorista, aí, sai uma carazinha, E, e é isso aí galera, tá tendo bastante ação do lado de cá, começar os trabalhos, me solventar um pouco, aí, cê tá ligado, que aumenta um pouco a dificuldade do jogo, né Galera, vou dar um treino, fica no visual, não sai daí não, e nós voltamos, valeu Rapaz galera, a varona deitou aqui, o coração gelou, tô pescando com piaba, tentar pegar aqui um bag bruto, uma traíra, ó, e a piramboia, ó, pra cê ver o tamanho dessa piaba, olha, ó, e a piramboia Tá aqui atacando, ó, ó, pra cê ver, ó, ó, tá atacando o saco, ó, já tá tentando comer a piaba, galera, rapaz, esse aqui é grande demais, menino, ó, pra cê ver, ó, tamanho desse lambari, certo, viu, deu bom, hein, rapaziada, Tinha pegado aquela cara bruta, a esposa ligou agora um pouco, vendo como é que tava os números, queria saber da estatística, é, chegou um, um amigo ali agora, pescaria, só piaba, pirraçando, ó lá, fui jogando minhocão Olha o naipe Olha aí, nego bala A próxima é nóis, hein, paisão Aí, chama Fica no visual, turma E aí, rapaziada, beleza galera Meio dia e pouco agora, quase uma hora da tarde É, vou dar uma saidinha, galera Vou chegar ali, vou ficando por aqui É, encerrar o horário aqui, graças a Deus, sai uma cara bruta Saiu umas piaba gigante, menino, as bichas comem a própria piaba Peguei um tilapão, top aí Peguei uma tilapona boa Ficou no vídeo aí Galera, vou ficando por aqui Queria abração, fica todo mundo com Deus aí Um ótimo final de semana Deus possa estar abençoando aí cada um de vocês Se vocês gostou do vídeo Dá aquele like maneiro Se inscreve no canal e comenta aí O que vocês acham aí dessa anzolada Cansativa, menino Que nós tentou pegar as bichas Mas hoje elas estão meio devagar, galera Mas tá bom Valeu, valeu Tudo de bom Fui Tchau, obrigado